Uma casa de inocentes dos testões De fogo baixo acende no lugar E vocês? Fogam a feita, maioca Tento aqui, mas aqui em Belém tem um burbão Uma baixada que teve um burbão E uma galinha Tento aqui, mas aqui em Belém tem um burbão E no meu tempo de pragoa Mas tem alguém, mas tem alguém TIP PTA BOA Oh oh oh, TIP PTA BOA Sarapuda e risada na cola Sou eu e o meu sangue, tudo me acessa TIP PTA BOA Oh oh oh, TIP PTA BOA Isso mesmo é o caminho no meu sete